Bom dia! Bom dia! E hoje mais uma aula em inglês e mais uma frase em inglês My beauty an da small things Five beauty in the small things Encontre a beleza em pequenas coisas, então lembrem-se disso que cada detalhezinho de tudo que a gente vai fazer faz a diferença em tudo, certo? e assim como na nossa última aula a gente vai permanecer no nosso mesmo material, ok? Vamos lá então! E na nossa aula anterior a gente deu um pontapé inicial na unidade 5 holidays and celebrations feriados e celebrações fizemos fizemos a página de número 5 dividimos feriados e celebrações completamos as lacunas de acordo com os feriados e celebrações fomos vamos para a página de número 6 onde a gente viu aqui alguns lugares do mundo e as formas diferentes de se comemorar o aniversário e a gente continua isso na página de número 7 fazendo exercício 3 fazendo exercício 4 e cada um fez aí o exercício de número 5 então agora página de número 8 Quais feriados a seguir as fotos representam? Letra A Natal Letra B Dia dos Pais Letra C Páscoa Letra D Ano Novo Christmas Father's Day Easter New Year's Day A gente vai escutar um áudio agora que vai estar falando sobre o dia dos pais sobre Father's Day a partir desse áudio vocês farão o exercício 3 para completar a tabela número 4 responder a pergunta qual período o falante está usando para se referir aos pais padrastos entre outros mais aí e número 5 de acordo com o falante quais presentes são dados no dia dos pais então de tarefa nossa aula de hoje atividade aí página 8 exercício 1 e 2 a gente já fez 3, 4 e 5 de acordo com o áudio aí por conta de vocês São Paulo Áudio e venezuela e Nova such as clothing, sporting equipment, or luxury food items. Father's Day is a relatively modern holiday, so different families have different traditions. These can range from a simple phone call or greeting card to large parties honoring all father figures in an extended family. Father figures can include fathers, stepfathers, fathers-in-law, grandfathers, great-grandfathers, and even other male relatives. And for today, that's it. Okay? Bye, bye! Bye, bye! Obrigado.